Sejam bem-vindos novamente a um novo episódio aqui do Parelheiro Andrés. Hoje eu vou fazer um corte que já fiz anteriormente e que eu estou tentando aí para que vocês, gente aqui no Brasil, possam conhecer, que é o Matambere. A vez anterior foi feito na pizza e hoje vai ser feito bem especial, com coentro, azeite trufada, shoyu, uma delícia. Acompanhe-me aí, let's go! Música Não esqueçam de ver os ingredientes que estão aí embaixo na minha descrição, se vocês vão na minha descrição no meu vídeo do Youtube, aí vocês vão encontrar todos os ingredientes e as medidas que vocês vão precisar para poder fazer a carne que eu estou fazendo agora, nesse mesmo momento. Olhem só aqui esse Matambere de Porco. Está muito bonito. Não está cortado assim, tipo, uniformemente, porque aqui no Rio, o Matambere de Porco não é tão conhecido. Então, se vocês quiserem esse corte, vocês têm que pedir ao seu açougueiro. Ou vocês compraram um corte chamado Tuzinho Barriga ou Barriga e vocês cortarem. No outro vídeo que eu fiz aí de Matambere tipo pizza, eu aí ensinei mais ou menos como se corta. Mas como consegui esse corte? Eu fui para um mercado aí em Laranjeiras, em Botafogo e pedi um açougueiro que cortasse por mim. Expliquei mais ou menos como poderia cortar e ele aí conseguiu pegar o Matambere. Lembre-se de uma coisa, o Matambere de Porco é uma carne que está por embaixo do couro de porco, mas por acima da 100. E aí o açougueiro conseguiu algo mais tipo assim. Está bonitinho, vocês podem ver aí. Aqui é o Matambere. Música Como vocês podem ver aqui, o Matambere está um pouco grande e olha só os ferros aqui. A verdade é que não vai caber. Então eu vou cortar aqui para que possa entrar uniformemente. Esses Matambritos aí vocês podem fazer também. Vamos a fazer, vamos a provar, por suposto. E o molho é verdade que é muito rápido, muito rápido de fazer. A primeira coisa que vou colocar o Matambre, vou colocar limão, pimenta do reino e sal. E é isso, vamos aguardar tipo sete, dez minutos para o lado máximo. Isso se passa a fogo forte, depois vocês viram e é a mesma coisa, o mesmo negócio. Sal, limão, sal e pimenta do reino. É isso, essa é a combinação. E aí está pronta e vamos colocar em cima do nosso molho. Assim de simples. Música Já cortei o Matambre em dois, como vocês podem ver. Para que possa caber aí nos ferros. Então agora vamos colocar aí. Primeira coisa, suco de limão, de meio limão, 2 pitadinhas de sal e 2 pitadinhas de pimenta do reino. Sete, dez minutos para o lado e viramos. Mesma coisa. Let's go. Música Deixamos sete a dez minutinhos por lado e viramos. Música Olha só aí. Música 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 Um pouquinho de páprica defumada. Música 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 Música